Oi, meu nome é Eliana, eu faço parte do Ateliê Nó de Duas e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a Eco Bag Orgulho. É uma Eco Bag toda feita em fio conduzido, espaçosa, reforçada, que além de celebrar o mês do orgulho, é excelente para você ir às compras. Para fazer a Eco Bag Orgulho, nós vamos usar o fio Ateliê Natureza e o fio Ateliê. Os dois são fios 100% algodão, ótimos para fazer peças em fio conduzido. Você vai precisar de dois novelos da cor natural do Ateliê Natureza, um novelo na cor black do fio Ateliê e também uma pequena quantidade ou sobras de fios nas cores Escocês, Azul Real, Soldado, Nugget, Valentino e Secreto. Você também vai precisar de uma agulha de crochê tamanho 3,5 mm, uma tesoura e uma agulha de tapeçaria. Você encontra as quantidades exatas e os códigos das cores na receita escrita lá no blog da Fios Pinguim. Vamos começar com o fio da cor natural, fazendo um nó corrediço e depois 124 correntinhas. Correntinhas feitas, vamos unir uma ponta na outra, fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha, tomando cuidado para não deixar as correntinhas torcidas. Em seguida, vamos fazer uma correntinha para subir o trabalho. Essa correntinha será feita no começo de todas as carreiras. Depois, passe a agulha pela mesma correntinha onde fizemos o ponto baixíssimo. Nós já vamos começar a conduzir o fio preto a partir daqui. Então, pegue o fio e coloque por cima da agulha. Segure e continue fazendo o ponto baixo. Lace o fio natural, puxe, lace novamente o fio e puxe pelas duas alças. Está pronto o primeiro ponto baixo. Agora, é só continuar fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base, sempre conduzindo o fio preto. Essa primeira carreira é toda na cor natural, sem nenhuma troca de cor. Então, é só continuar assim até o final. Eu parei um pouco antes de terminar a carreira para chamar a atenção no seguinte. Aqui, faltam dois pontos e esse último é o ponto baixíssimo. Nele, nós não fazemos ponto nenhum. Então, vou fazer dois pontos baixos que faltam. Esse aqui é o ponto baixíssimo de fechamento e essa aqui é a correntinha que usamos para subir. E esse é o primeiro ponto dessa carreira. É nele que eu vou passar minha agulha para fazer o ponto baixíssimo de fechamento dessa carreira. Concluindo assim a primeira carreira do padrão. Para começar a segunda carreira, eu faço uma correntinha e passo a minha agulha lá pelo primeiro ponto, o mesmo onde fechamos. Volto a conduzir o fio preto, passando por cima da agulha e concluindo o primeiro ponto baixo. Essa carreira também é toda na cor natural, então é só continuar fazendo um ponto sobre cada ponto de base. Prestando atenção para agora pegar as duas alças do ponto. Cheguei ao final da segunda carreira, novamente preste atenção para não fazer nenhum ponto, nem no baixíssimo e nem na correntinha. E lá no primeiro ponto da carreira, nós vamos fazer o ponto baixíssimo de fechamento. Novamente, faço uma correntinha para subir e o primeiro ponto da carreira, aqui nesse ponto, onde fizemos o baixíssimo. Agora, na terceira carreira, nós vamos começar a fazer o desenho, as letras. Então, nós teremos 40 pontos na cor natural e no último deles, uma troca de cor. Agora, eu vou fazer o quadragésimo ponto. Eu começo fazendo ele normalmente. Passo a agulha, laço o fio e subo. Para fazer a troca de cor, eu concluo o ponto baixo, laçando o fio preto ao invés do fio natural. E está feita a troca de cor. Agora, nós vamos fazer dois pontos na cor preta, sendo que no segundo, eu faço novamente a troca de cor. Começando o ponto baixo normalmente e finalizando, laçando o fio natural. Faço dois pontos na cor natural. E troco novamente de cor. E vou seguindo a sequência de acordo com o gráfico, que você encontra na receita escrita, lá no blog da Fios Pinguim. Depois dessa pequena sequência de trocas de cor, todos os pontos são na cor natural. Então, é só seguir fazendo até o final da carreira. Cheguei ao fim da terceira carreira. Para terminar, é só fazer aquele ponto baixíssimo de fechamento, lá no primeiro ponto. Aqui está o comecinho da bolsa. Lá na receita escrita, você vai encontrar o gráfico dessa bolsa dividido em duas partes. A parte 1 é essa daqui, onde estão as letras. E a parte 2 fica do outro lado, com o símbolo da reciclagem. Essa peça é feita em crochê circular. Então, para começar cada carreira, você precisa iniciar acompanhando o gráfico pela parte 1. E depois, seguir acompanhando pela parte 2. E fazer isso a cada carreira. Eu vou crochetar por aqui até a carreira 11 e volto. Crochetei até a carreira 11. Então, nessa parte, as letras já começaram a aparecer desse lado. E no outro lado, ainda tá tudo na cor natural. Agora, eu vou começar a carreira 12. Então, eu vou seguir essa carreira na parte 1 do gráfico, até chegar no final dele. Que é o ponto número 62. Então, aqui está a carreira 12 da parte 1 finalizada. Crochetei até o ponto 62. E a partir desse ponto, a gente já vai estar crochetando a parte 2 do gráfico. Vamos fazer, então, 27 pontos na cor natural. E no último desses pontos, a gente vai fazer a troca de cor. Cheguei aqui. Vou fazer a troca de cor, pegando o preto. E agora, apenas um ponto no preto. Então, é só começar o ponto baixo e já fazer a troca de cor. E agora, seguimos com pontos na cor natural até o final da carreira. Esse único ponto na cor preta é o começo do desenho da parte 2. E com ele feito, vai ficar muito mais fácil pra você seguir o gráfico. Eu vou continuar crochetando por aqui, até chegar no final dessa parte natural. E depois, volto pra mostrar a parte colorida. Aqui está a parte das palavras finalizada. E também, o outro lado, a parte do símbolo. Nessa última carreira, que é a carreira 60, eu ainda não fiz o último ponto. Porque nele, nós já vamos fazer uma troca de cor. Pegando o fio escocês, o fio roxo. Já que a próxima carreira vai ser toda nessa cor. Então, eu faço a troca. E logo em seguida, o ponto baixíssimo com essa mesma cor. Depois, é só seguir. Faço uma correntinha e volto a fazer os pontos baixos. Continuando a conduzir um fio. Eu vou conduzir aqui o fio da cor natural. Essa carreira é toda na cor roxa, sem nenhuma troca de cor. Nós não vamos mais usar o fio preto. Então, eu posso cortar e depois é só arrematar a sobra. Cheguei ao final da carreira. E novamente, no último ponto, nós vamos fazer uma troca de cor. Pegando agora a cor da próxima carreira, que é o azul real. E fazendo o mesmo esquema. Termino o ponto com ele. Faço ponto baixíssimo de fechamento com o azul. E depois, continuo a crochetar em ponto baixo. Conduzindo o fio da cor natural. E também já posso cortar o fio roxo e deixar a sobra para arrematar no final. E vamos seguir com essa sequência, trocando de cor a cada carreira, até terminar a sequência de cores que está no gráfico. E aqui está o arco-íris finalizado. A última carreira em vermelho, já fiz o ponto baixíssimo. Posso cortar agora o fio da cor natural. Para dar um acabamento na última carreira, vamos fazer uma carreira inteira de pontos baixíssimos na cor vermelha. Tomando cuidado para que esses pontos não fiquem muito apertados. Chegando ao final, vou cortar o fio. E com a agulha de tapeçaria, fazer um ponto falso. É só passar o fio pelo primeiro ponto baixíssimo. E voltar com ele pelo mesmo buraco de onde saiu. E para terminar o corpo da bolsa, é só arrematar todos esses fios pelo lado avesso. Crochê finalizado, vamos agora fechar o fundo da bolsa. É só deixar ela dobrada na posição que eu quero. E com um pedaço do fio na cor natural e a agulha de tapeçaria, é só vir costurando essa parte de baixo. Pegando um ponto de um lado e um ponto do outro. E vou fazendo assim até chegar no final da parte de baixo. Agora, vamos fazer as alças. Com o fio preto, faço um nó corrediço e depois nove correntinhas. Deixe uma sobra de fio grande para costurar a alça depois. Pule uma correntinha e na segunda, faça um ponto baixo. Siga fazendo pontos baixos até o final, tendo um total de oito. Essa será a largura da alça. Agora, faça uma correntinha, vire e volte fazendo oito pontos baixos novamente. Repita esse passo a passo para crescer a alça até você ter 115 carreiras ou uma alça com 61 centímetros de tamanho. Uma alça já está pronta, vamos costurá-la na bolsa pela parte de dentro. Buscando alinhar um lado com essa palavra mais do canto e o outro com a outra palavra. Comece a costurar a alça pela parte de baixo e tente pegar essas alcinhas dos pontos que ficam na parte do avesso. Para que o fio preto não apareça pela frente da bolsa. Pegue um ponto do corpo e depois um ponto da alça. E assim vá costurando na parte de baixo, na lateral, nessa parte de cima e também na outra lateral. Assim a alça vai ficar super firme e você vai poder colocar muita coisa dentro da sua bolsa. E aqui está a Eco Bag Orgulho pronta, com o fundo costurado, as sobras arrematadas e as duas alças no lugar. Com a costura bem reforçada para você fazer as suas compras e espalhar o seu orgulho por aí.